Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou em Campos do Jordão pessoal, vim trazer dois casais aqui em Campos do Jordão que eu trouxe lá de Ilha Bela e agora estou trabalhando de Uber aqui. Eu acabei de pegar uma viagemzinha aqui e vou ver se eu consigo pegar viagem para Taubaté, descer né? Vamos ver se eu consigo pegar viagem, mas vou estar trabalhando aqui pessoal, então se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu comentário e ajuda a gente a crescer no Youtube aqui. Eu vou fazer vídeos aqui em Campos do Jordão, depois eu faço mais vídeos para vocês, tá? Vou fazer alguns cortes aí, mas olha aqui que bonito Campos do Jordão pessoal. Vou pegar passageira Silvia, vou levar vocês até próximo dela ali, depois eu desligo aqui e faço uns cortes aí, tá bom? Quem aí já veio aqui para Campos do Jordão aí, deixa aí nos comentários aí. Muito bonito aqui pessoal, disse que na virada aqui, hoje é dia 2 de janeiro, disse que na virada aqui estava muita gente, estava lotado, disse que estava impossível ficar aqui em Campos do Jordão, assim aqui no centro né, no Capivari. Então vamos trabalhar de Uber hoje aqui, mas a intenção não é ficar rodando aqui, é sair, descer para... Lá para o Vale né, descer para o Vale, ali está o Baté, São José dos Campos e tentar voltando para São Paulo, tá bom? De Uber aí, vamos ver. Olha que bonito esse hotel. Vou fazer mais imagens aí pessoal, vou fazer um vídeo mais completo aqui, tá bom? Não vou, obviamente não vou filmar os passageiros, né? Não vou filmar, mas eu vou fazer vídeos aqui pegando passageiro, assim que deixar os passageiros, depois eu vou gravando aqui para vocês, tá bom? Aí até a gente sair daqui de São José dos Campos do Jordão para voltar para São Paulo, tá bom? Então vamos contemplar mais um pouquinho. Olha que bonito aqui né pessoal, nossa, acho muito bonito aqui essa cidade, viu? E aqui essa região do centro aqui, do Capivari, é muito legal, é o ponte né? Vamos que vamos. Bom, vou fazer um corte aqui pessoal e já volto. Boa tarde pessoal, complementando o vídeo aí, que a gente começou em Campos do Jordão, agora estou em São Paulo. Pessoal, tenho que explicar a história para vocês, consegui vir para São Paulo no Uber. O que aconteceu? Vou contar a história para vocês. Eu estava lá, né, fazendo Uber, pegando as primeiras viagens ali de Uber lá no... 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 No Campos do Jordão, e... Aí tocou uma viagem para levar na rodoviária de Campos do Jordão, uma senhora e a filha dela. Aí... É... Como elas estavam com malas né, eu falei, nossa elas estão com malas, já me interessei. E aí, coloquei as malas delas no carro, no porta-mala, e aí, iniciei a viagem, era para a rodoviária de Campos do Jordão. E aí, eu perguntei para elas, as senhores, as senhores, estão indo para onde? Elas falaram, ah, estamos indo para São Paulo. Eu falei, nossa, olha, e eu estou querendo ir para lá também, preciso levar, estou tentando ver se eu pego viagem para São Paulo, né? Aí, elas conversando, poxa, e a gente teve que comprar passagem de ônibus, porque a gente não tinha Uber para levar e tal. E, pessoal, conversando com elas, sairia elas por elas, elas vindo de Uber ou de ônibus. Porque elas estavam com duas pessoas, a passagem de ônibus de Campos do Jordão para São Paulo é 80 reais, 90 reais, dava 180 reais. E elas iam ter que pegar mais Uber aqui em São Paulo e tudo mais. Aí, eu falei para elas, ah, se a senhora conseguisse cancelar a viagem, eu levava a senhora por 200. Aí, eu ofereci 250 reais para elas, de lá de Campos do Jordão, aqui, dá 180 km. Aí, eu ofereci 250 reais, mais ou menos, porque eu queria vir para São Paulo, né? Eu ia voltar vazio mesmo, eu não ia conseguir viagem direto para São Paulo. Eu ia ter que fazer picadinho, tipo, descer até Taubaté, pegar viagem, tentar pegar viagem até São José dos Campos, São José dos Campos para Jacareí, Jacareí, como eu já fiz, já, né? E aí, pessoal, elas foram lá, vamos tentar então, foram lá na rodoviária, foram lá para cancelar a passagem, deu certo, cancelou a passagem, elas vieram, eu trouxe elas, elas me fizeram um depósito em Pix, e pronto. Trouxe elas e não vim vazio para São Paulo, pessoal. Então, estou aqui em São Paulo, graças a Deus deu tudo certo, e agora, estou muito cansado, não estou aguentando dirigir, porque eu estou desde dia 29, fora de casa, fazendo Uber, dormindo, às vezes, dormindo no carro, para tentar economizar, lá em Ilhabela, né? Ontem, graças a Deus, o pessoal que eu levei de Ilhabela para Campos do Jordão, eles deixaram eu dormir no chalé deles lá, não sei se eu contei a história para vocês, não vou fazer um vídeo contando a história para vocês, de como foi essa viagem aí, fazendo Uber de São Paulo para Ilhabela, de Ilhabela para Campos do Jordão, e de Campos do Jordão para São Paulo de novo. Então, eu saí daqui de São Paulo, levei passageiro para Ilhabela, de Ilhabela levei os mesmos passageiros para Campos do Jordão, de Campos do Jordão peguei outras passageiras e trouxe para cá, para São Paulo. Então, e lá em Ilhabela eu trabalhei de Uber no Réveillon, né? Trabalhei os dois, todos os dias que eu fiquei lá eu trabalhei, só que eu tive que ficar dormindo no carro, tive que me improvisar lá para tomar banho, e é muito, estou muito cansado, estou muito cansado. E eu preciso ir para Vinhedo agora, estou pegando a Marginal aqui, e eu preciso comer alguma coisa antes, que eu estou com fome, não almocei hoje, só tomei um café da manhã, e ainda um pãozinho bem fraquinho. E é isso, pessoal, a viagem começou lá em Campos do Jordão, eu comecei esse vídeo lá em Campos do Jordão trabalhando, fazendo Uber, tentando ver se pegava Uber voltando para São Paulo, e deu certo. Graças a Deus deu certo. Então é isso, pessoal, então é só explicando aí, eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre essa viagem de São Paulo para a Ilha Bela, no Uber de Ilha Bela para Campos do Jordão, e de Campos do Jordão para São Paulo. Tá bom, pessoal? Abraço a todos vocês aí, Deus abençoe, deixa o seu like, um vídeo, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações aí, para ajudar a gente. Estou muito cansado, pessoal, desculpa aí a voz meio ruim, mas é isso aí. Abraço a todos, fiquem com Deus, vou comer alguma coisinha aqui e vou para casa.